Seis e cinquenta e um, estamos de volta ao vivo no Seis Horas Notícias pela sua TV em Tempo, SBT Amazonas. Eu já vou lá para a Zona Norte ao vivo com imagens da Cheevera Nascimento, mostrando aí o trânsito lá na Avenida Camapoã, lá na Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, você vê imagens ao vivo aí o trânsito, como a gente mostrou agora há pouco aí em várias avenidas de Manaus, já um pouquinho congestionado, né? Aí é na Avenida Camapoã, é isso produção? Lá na Zona Norte de Manaus, no bairro Cidade Nova, tá aí ó, o trânsito ainda fluindo, mas já começando a ficar um pouquinho carregado. É bola do produtor ali, a famosa bola do produtor, não é? Então é isso, gente, tá aí o trânsito na bola do produtor, já começa a ficar um pouquinho carregado. E olha, como não pode faltar, é claro que tem oportunidades para você que assiste o Seis Horas Notícias de hoje, né? Vamos começar a semana com esperança, até porque tem curso por aqui, tem oportunidades de trabalho. Roda a vinheta! Você tá desempregado? Quer fazer um curso profissionalizante para dar aquele up no currículo? Bota a Bárbara Mitoso para mim aqui na tela que ela vai trazer as oportunidades para mim. Olá, Bárbara! Olá, Mariana! Olha só, o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia está oferecendo aí cursos de mestrado, são sete cursos na área de mestrado da instituição. E olha só, é 107 vagas, viu, Mariana? Então, olha, uma boa oportunidade aí para se qualificar para o mercado de trabalho, né? Para ter uma qualificação maior, né? O mestrado. E essas vagas, elas vão estar disponíveis até o dia 27 de setembro. Na verdade, as inscrições para essas vagas, né? Vai estar disponíveis até o dia 27 de setembro. Para mais informações, para saber sobre a seleção, todas as etapas, é só entrar no site portal.impa.gov.br. E agora, Mariana, presta atenção, quem está em casa, quem tem aí a intenção de fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, uma boa oportunidade, porque estão oferecendo 12 bolsas de estudo para fazer um curso que vai ter a duração de duas semanas nos Estados Unidos, tá? Esse curso, ele vai acontecer em fevereiro de 2020. Para mais informações, é só acessar o site laiobe.com. Eu vou até soletrar, Mariana, para dar tempo aí das pessoas que estão em casa poderem anotar. É laiobe.com, laiobe.com. Agora, para poder se inscrever, é preciso ser maior de 18 anos, ter o inglês avançado, estar graduando ou já ser graduado. Então, é uma boa oportunidade, né, Mariana? Volto com você. Bárbara, a intercâmbio é sempre muito legal. Olha, eu vou para Parintins agora, porque as duas chapas que concorriam à eleição para a presidência do Bumbacá, prichoso, decidiram aí se unir lá em Parintins. E agora, comando o boia azul e branco, o resultado foi divulgado nesse final de semana. O advogado Gênder Lobato e o artista Caru Carvalho faziam suas campanhas com programas de rádio e intensiva visita a sócios. Subitamente, os dois surpreenderam a todos e anunciaram extraoficialmente pelas redes sociais que estavam se unindo. A unificação das chapas foi confirmada no sábado em Parintins. Foi um trabalho de muita determinação. Eu sou determinado em tudo o que eu faço. E tudo o que eu faço eu quero fazer com maestria. Com muito esforço, mas com maestria. E é exatamente isso que desde o início, desde que acabou o festival, eu comecei uma construção de conversas com todos os pretensos candidatos, respeitando as ideias de cada um, respeitando os compromissos de cada um. E nós resolvemos que a melhor opção para o Boi Bumbá Caprichoso era a união. O artista plástico Caru Carvalho disse ser um momento único na história do Bumbá. Olha, a maturidade foi o ponto mais alto hoje na minha vida, na minha cabeça, nos meus amigos. E foi um resultado que todo mundo saiu daqui feliz, porque o Caprichoso passa pelo momento que não está muito bom administrativamente. nosso patrimônio sendo apenhorado e leiloado. Então, essa união veio para a gente enfrentar as dívidas e fazer um boi maior, um boi competitivo, um boi de carinho, um boi para as pessoas voltarem a sua autoestima no Caprichoso. A comissão eleitoral, composta por membros do Judiciário Estadual, organiza os trâmites legais e em breve deve marcar data para a manifestação final dos sócios do Caprichoso. A chapa se inscreveu hoje, conforme o regimento da eleição, a gente recolheu a documentação dos dois candidatos, candidato a presidente e candidato a vice. Estou indo para Manaus encontrar com o presidente da comissão, doutor Mauro Antunir, a gente vai fazer análise da documentação. Se estiver tudo dentro do que rege o estatuto do boi, a gente faz a aclamação da chapa. A gente vai marcar uma data para fazer essa aclamação. A eleição vai existir caso apareça uma chapa concorrente, tanto para conselho fiscal quanto para presidente do boi. Não havendo nenhuma chapa concorrente sendo escrita somente uma chapa para conselho fiscal e para presidente vice do boi, a gente faz a aclamação. Gênder e Caru comemoram o sucesso da parceria e prometem empenho durante os três anos de mandato. Olha, agora eu vou falar de futebol. Ontem, infelizmente, não deu para o Manaus, né, que perdeu a final da Série D do Brasileirão para o Brusque de Santa Catarina nos pênaltis, gente. Gaja coração no domingo. Ainda assim, foi um belo espetáculo do futebol amazonense com recorde de público. A Arena da Amazônia lotada. O Manauara veio em peso torcer pelo Gavião do Norte. Mais de 44 mil pessoas vieram ao estádio. Mas a torcida não intimidou o Brusque, que com menos de 12 minutos abriu o placar com o Júnior Pirambu. 1 a 0. Mas a resposta veio rápida para o Manaus, aos 7 minutos. Panda levantou a bola na área. Derlan escorou a cabeça e Sávio empurrou para o gol. Tudo igual na Arena da Amazônia. 1 a 1. E o Manaus mostrou que não estava para brincadeira. Cinco minutos depois, marcou mais esse com o Diogo Dolem. Mas o gol foi anulado pela árbitra. E o primeiro tempo terminou tudo igual. 1 a 1. No segundo tempo, o Manaus veio mais decidido. Aos 14 minutos depois de Evair cobrar este escanteio, Matheus Oliveira virou o jogo com este gol de cabeça, sem dar chances ao goleiro Zé Carlos do Brusque. Foi o oitavo dele, o que o tornou artilheiro do clube na Série D. Quando a partida já parecia vencida pelo Esmeraldino do Amazonas, numa atrapalhada da zaga, Leilson do Bruscão deixou tudo igual mais uma vez. 2 a 2. O jogo foi para os pênaltis, o que deixou a torcida bem mais tensa. O primeiro a cobrar foi o capitão do Manaus, Derlan. 1 a 0. Tiago Alagoano marcou em seguida para a equipe catarinense. 1 a 1. Depois foi a vez do Charles. 2 a 1. Mas Ayrton mostrou que também é bom de pênalti. 2 a 2. Martoni garantiu o terceiro para o Gavião do Norte. E Tiago Henrique também garantiu para o Brusque. 3 a 3. Tiago Spice converteu mais um para o Manaus. 4 a 3. E o adversário repetiu o feito com o Gama. 4 a 4. O centroavante Matheus Oliveira fez o quinto para o Manaus. A ação que foi repetida por Vinícius. 5 a 5. Mas como nem tudo é glória, Márcio Passos chutou esse pênalti para longe do gol. Dando a chance que o Brusque precisava. E a equipe soube aproveitar a oportunidade. Foi o próprio goleiro Zé Carlos quem colocou a bola no fundo da rede do Manaus. 6 a 5 para o Brusque. O Gavião do Norte não conseguiu se chegar campeão da Série D do Brasileirão. Mas pelo menos conseguiu o acesso à Série C. Agora é se empenhar numa próxima campanha. Já que esta já foi vencida pelos catarinenses. Valeu o espetáculo da torcida. Um ótimo dia para você. E até amanhã. E até amanhã. Obrigado.